Olá, colegas! Começa agora mais uma edição do Primeira Região na TV. Confira as novidades! No dia 10 de junho, o STJ definiu a lista triples a ser encaminhada ao Presidente da República para indicação de nome destinado a preencher a vaga deixada pelo ministro aposentado Fernando Gonçalves. Foram indicados as Desembargadoras Federais Suzana de Camargo, do TRF Terceira Região, Maria Isabel Galotti, do TRF Primeira Região e José Lázaro Alfredo Guimarães, do TRF Quinta Região. O nome escolhido pelo Presidente da República será submetido à sabatina aos senadores. A Universidade Corporativa do Tribunal, Unicorp, capacitou de 15 a 17 de junho 16 agentes de segurança que trabalham diretamente com magistrados. O primeiro módulo foi de técnicas de segurança para autoridades. O curso foi ministrado por servidores da seccional do DF e o plano é expandir para as outras sessões e sub-sessões judiciárias da Primeira Região. A sessão judiciária do DF instituiu o Prêmio Prestador de Serviço 2010. A iniciativa tem por objetivo reconhecer a importância dos prestadores de serviços que colaboram para o cumprimento da missão institucional da seccional. Três prestadores serão escolhidos. O TRF da Primeira Região realiza o primeiro encontro de chefes e assessores de gabinetes dos desembargadores. O papel do evento é viabilizar as metas estabelecidas pelo CNJ. Acompanhe. Planejar, administrar, discutir, organizar. Estes foram alguns dos objetivos do primeiro encontro de chefes e assessores de gabinetes dos desembargadores que aconteceu no dia 19 de maio no Salão Nobre do Tribunal. Essa nossa reunião tem uma finalidade de propiciar um intercâmbio, vamos chamar assim, que é uma parada mais elaborada, entre os diferentes setores aqui, com que diz respeito a chefes de gabinetes e assessorias, em torno de sistemática de trabalho e comunicação de recípro e de vocês. É importante que os chefes de gabinetes também sejam os portas-rosas da presidência junto aos colegas dos desembargadores. Promovido pelas Secretarias Judiciária e de Recursos Humanos e pela Universidade Corporativa da Justiça Federal da Primeira Região, o encontro também teve como foco o processo digital. É fundamental que os usuários, que o servidor, que o gabinete do desembargador, que atua no processo digital, na análise, tenham essa participação para dizer o que de fato ele precisa, porque somente isso vai permitir que o sistema reflita a necessidade dele. Uma oportunidade de compartilhar experiências. Além da troca de informações, o evento tornou conhecidas as metas para 2010. O CNJ estipulou para o ano de 2010 10 metas prioritárias. Nós pretendemos cumpri-las todas e para isso nós temos um gestor para cada uma das metas e dando enfoque à meta 2, que seria a mesma meta 2 do ano passado, incluindo o ano de 2006. Quem participou do encontro garante que vai transformar a teoria em prática no dia a dia do tribunal. Foi observado exatamente esse procedimento das coordenadorias, dos coordenadores integrarem o processo digital e fazerem essa prestação jurisdicional bem mais célebre. Eu constatei que algumas limitações que nós temos outros gabinetes, outros colegas também enfrentam e são quase que praticamente problemas comuns. Resolvendo esses problemas, eu acredito que concretamente nós consigamos uma maior eficácia no nosso trabalho. Produtividade e qualidade também. Olá Carlos Rodrigues, olá colegas. Obrigada pela audiência e pelos e-mails enviados. Vamos às perguntas de hoje. Eufrágio Moraes, da Seccional do Acre, diz que o atual sistema de envio e recebimento de cartas precatórias é um dos entraves para o trâmite dos processos. Logo, ele quer saber. Existe algum projeto na primeira região para o encaminhamento de cartas por meio virtual? Eufrágio, existe uma lei que permite a expedição de cartas por meio digital. Mas, entre a lei e a realidade, há uma distância muito grande. Muitas comarcas sequer dispõem de meios tecnológicos para receber uma precatória por meio digital. Tem a notícia de que na justiça do trabalho isso já ocorre com mais frequência. A tendência, ou melhor, o desejo do tribunal é fazer com que, a médio prazo, também as precatórias sejam expedidas e devolvidas por meio digital. Ronaldo Nonato, da Subsessão Judiciária de Sete Lagoas, Minas, pergunta Existe a possibilidade de o Conselho da Justiça Federal reconsiderar a distribuição das novas varas e contemplar Sete Lagoas com mais uma? Efetivamente, tomei conhecimento dos problemas de Sete Lagoas durante a correção. São vários. Já cheguei a responder um expediente aos próprios servidores, que tratavam de várias reivindicações. E Sete Lagoas é um caso realmente que preocupa o tribunal. No caso das varas, a possibilidade é muito remota. Competa ao Conselho da Justiça Federal, a partir de critérios pré-definidos, localizar as varas. Essa foi a determinação da lei e o Conselho cumpriu o que a lei determinou. A mudança é possível, sim, mas é muito remota. Depende de novos estudos do Conselho e eu suponho que ele não esteja inclinado a fazer isso. Portanto, não vejo a curto e médio prazo como colocar mais uma vara em Sete Lagoas, infelizmente. Obrigada ao presidente e a todos os colaboradores. Não deixe de participar desse quadro. Envie sua pergunta para pergunteaupresidente.jus.br É com você, Carlos Rodrigues. Acompanhe comigo agora a Agenda da Semana. Sexta-feira, dia 25 de junho, em decorrência do Jogo do Brasil na Copa, às 11 da manhã, o horário de trabalho vai ser das 2h30 da tarde às 8 da noite, horário de Brasília. A partir de 1º de julho, acontecerão as cerimônias de posse dos novos diretores de foro das seccionais da 1ª Região. Agora eles vão ter mandato de dois anos. No dia 2 de julho, serão instaladas em São Luís do Maranhão, duas novas varas federais. Uma especializada em matéria ambiental e agrária e uma vara de Juizado Especial Federal. A equipe do 1ª Região na TV agradece a sua audiência. Até a próxima semana!